Oh, 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 oh Confusa, eu me sinto tão confusa Parece que nunca vai ter cura Será que sou suficiente pra você mudar? Quantas vezes me senti tão muda Enquanto eu pedi ajuda E quem tava do meu lado não ouviu aquela voz Dizendo o que você tá fazendo Promete que segura minha mão Quando eu cair Promete nunca me deixar no chão Se eu desistir, eu prometo Nunca vou deixar você aqui E vai ser assim Enquanto, vamos lá, mais uma vez, vai Oh, 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 oh Eu te fiz moidade e você sempre me acalma Tudo bem ouço A sua voz dizendo O que tá acontecendo? Promete que segura minha mão Quando eu caí, promete nunca me deixar no chão E eu desiste, eu prometo nunca vou deixar Você aqui vai ser assim Promete que segura minha mão Quando eu caí, promete nunca me deixar no chão Se eu desistir, eu prometo nunca vou deixar Você aqui e vai ser Vai lá! Última vez pra ficar bonito, vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Enquanto não for o fim Boa noite, alguém! Boa noite! Boa noite! Boa noite!